Gabriel já tentou de várias formas pedir a remarcação das provas do Enem. Por telefone eu tenho uma ligação aqui, eu tenho um print, se eu não me engano eu tirei o print. Com três horas e meia de ligação e eles não atenderam. Pela internet eu já fiquei uma hora e meia esperando pelo chat e eles não me responderam. A primeira frustração do estudante aconteceu no dia 17 de janeiro, data das primeiras provas. Ele sequer conseguiu a informação de onde ele deveria ir para ser avaliado. O endereço ficou indisponível no site oficial do Enem. A reportagem da Record TV Goiás encontrou com o estudante aflito no dia da primeira prova. Ele tentou várias vezes acessar o site com o número de inscrição e nada de descobrir onde seriam as provas. Eu estou frustrado porque eu não sei o que eu vou fazer agora. Até a próxima sexta-feira, dia 29 de janeiro, a organização do Enem oferece a possibilidade de pedir a remarcação das provas para os candidatos que não puderam participar por motivos de saúde ou dificuldades como essa encontrada pelo Gabriel, que sonha em cursar medicina. Podem pedir a reaplicação candidatos com doenças infectocontagiosas como Covid-19, influências, meningites, varíola, sarampo e também quem enfrentou problemas logísticos como desastres naturais, comprometimento da infraestrutura do lugar de prova, falta de energia, falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante que pediu o uso de leitor de tela, erro que gerou prejuízo ao candidato. Nas semanas que antecederam as provas, os candidatos que estavam doentes tiveram a oportunidade de enviar exames e laudos médicos para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas, o INEP. A reaplicação das provas está prevista para os dias 23 e 24 de fevereiro, mas até agora muita gente ainda encontra dificuldades para fazer o pedido. Até o presente momento, não só eu como outras pessoas estão tendo problemas para fazer essa remarcação. Se eu não conseguir, vou ter que esperar até o outro ano para fazer uma nova prova, após essa nova prova, tentar passar na faculdade. Aí é um ano perdido na minha vida, aí não adianta para mim. Até agora, mais de 18.200 pessoas pediram para participar da reaplicação por terem sintomas de doenças. A versão impressa do Enem foi aplicada nos dias 17 e 24 de janeiro, com mais de 5 milhões e meio de inscritos. Pela primeira vez, o Enem vai contar com avaliação virtual para 96 mil candidatos nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.